Hoje eu vou passar uma receita que faz o maior sucesso no Natal aqui em casa. Em uma panela coloque um fio de azeite e agora você vai colocar alho. Eu coloco uma colherzinha de alho, já aquele tempero pronto que eu faço, e meia cebola. Lembrando que todos os ingredientes é a gosto, você tempera do jeito que você quiser. Mas eu vou mostrar aqui os que eu utilizo. Agora eu vou mexendo para dar aquela refogada e aquela murchada aqui na cebola e no alho. E o cheiro já é maravilhoso. Agora a gente vai colocar cenoura. Então corta a cenoura aí em cubinhos, ó, e coloca aqui. Eu tô utilizando aproximadamente uma cenoura. Dá aquela mexida para incorporar aqui na cenoura. Agora você vai colocar o arroz já lavado. E o arroz que eu tô utilizando é o semi-polido, mas pode utilizar o parbolizado, o arroz que você utiliza normalmente em casa. E agora dá aquela fritada aqui no arroz, ó. É muito importante colocar logo a cenoura para que ela moleça junto com o cozimento do arroz. Então agora eu vou colocar o milho. Somente o milho, não coloca a revilha, porque senão a revilha vai se desmanchar. E agora eu venho com o pimentão vermelho. Mas pode utilizar o pimentão da sua preferência. Eu gosto do vermelho porque deixa essa receita bem colorida, bem natalina. Então coloquei o pimentão, vou mexendo. E agora eu venho com água quente para que seja mais rápido o cozimento desse arroz. Então ó, vou colocar agora aí água quente até cobrir o arroz nos dois dedos. E vou deixar ele cozinhar. Eu não vou passar uma medida exata de ingredientes. Vocês vão ver na casa de vocês o tanto de arroz que vão fazer e o tanto de ingrediente que vai colocar. Quanto mais você colocar, mais colorido fica e mais gostoso fica também. Agora eu vou colocar o sal a gosto. Então coloco o sal, tampa a panela e espera esse arroz cozinhar. Ó, vou abrir agora. Ele já tá secando a água. E ele fica bem soltinho, ó. E agora vamos acrescentar mais coisas para que ele fique ainda mais colorido, mais bonito. E aí eu vou acrescentar uva passa, que eu amo. Eu não sei se você gosta, se você não gostar só é tirar. Mas responde aqui para mim, uva passa sim ou não. E agora eu vou colocar a ervilha. Mexo tudo. O fogo ainda tá ligado, porém no meio baixinho. Coloquei agora salsinha e cebolinha. Vou misturar tudo e desligar o fogo. E agora eu vou mostrar para vocês o resultado desse arroz, que fica delicioso. Fica lindo na mesa de Natal, pra ceia de Natal. Olha só. E eu tenho certeza que todo mundo vai amar. Então, se você gostou dessa receita, não esquece de dar o like, de marcar os seus amigos aqui. E não perde tempo, já faz esse arroz. Que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Um Feliz Natal, um maravilhoso Ano Novo. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês. Obrigada pela audiência e até os próximos vídeos. Tchau! 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 Tchau!